Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professora Silvia Ferreira mais uma vez. Hoje, um encontro marcante para contar para você, ou para disponibilizar para você, quatro dicas de como não estudar língua portuguesa. Você já sabe que a nossa querida língua portuguesa, ela está presente em todas as provas, ou a grande maioria das provas realizadas aí para efeito de concurso público. Ela é, comumente, o calcanhar de Aquiles para muitos dos nossos queridos alunos, dos nossos queridos concurseiros, apesar de ser a nossa língua mãe, ou seja, nós aprendemos e nos comunicamos usando a língua portuguesa, mas nós fazemos esse processo de comunicação nos afastando da gramática. E, para efeito de concurso público, a gramática normativa estará lá na sua prova. E muitos se perdem na hora de estudar língua portuguesa, que é a dica número um, resolva as questões sem ler o texto. É impossível você conseguir resolver uma questão só lendo a própria questão. Por quê? Porque, comumente, as bancas estão trabalhando com esse processo do texto, ou seja, extrair a essência do texto, retirar também a gramática de dentro do texto. É necessário que você veja por que aquela palavra está sendo colocada ali, por que aquela conjunção está sendo colocada ali, por que aquela palavra morfologicamente falando está ali, por que foi usado aquele verbo no singular e não no plural. Então, muitas vezes, a gente vê alguns dizendo assim, para você otimizar o tempo, você não faz a leitura do texto. Isso é balela, é lógico que você tem que ler o texto. E, mais uma vez, a gente vai carimbando a ideia de que você pode viver sem leitura. Não! O processo de leitura, no máximo que você vai gastar ali, dependendo da sua dinâmica, dependendo da sua facilidade em ler, você vai gastar, no máximo, cinco minutos para ler o texto. Extraindo a essência, grifando as palavras-chave, tirando o tema gerador daquele texto. Então, é necessário, sim, que você faça a leitura do texto. É necessário, sim, que você aprenda no seu processo de preparação, que você consiga extrair a essência do texto e detalhe. E, quanto mais você praticar leitura e tirar a essência, tirar ali as palavras-chave do texto, tirar os mecanismos de coesão dentro desse texto, mais ágil você ficará. Lógico que, se você só está acostumado a fazer questões gramaticais, quando você faz questões de interpretação de texto, você, por exemplo, vai errar muitas vezes, porque você não está acostumado a ler e dar sentido ao texto. Vamos para a nossa dica número 2, estudo sem roteiro. Estudar sem roteiro, você diz, ah, eu já vou estudar, sei lá, me deu vontade de estudar a crase, me deu vontade de estudar a análise sintática. Calma, como é que você pode estudar a análise sintática se você não tem um conhecimento morfológico, por exemplo? Como é que você pode estudar a crase se você ainda não estudou, por exemplo, o processo fonético? O que é fonética? Quando é que eu posso entender o estudo do fonema? Apesar de não ser um conteúdo concursístico, mas é necessário que você tenha um conhecimento sobre fonema, sobre junção de sons, sobre a escrita correta. É necessário que você saiba estudar, lembrando que um conteúdo está diretamente conectado ao outro. E é por isso que as gramáticas, não sei se propositalmente, elas são organizadas e ordenadas numa questão ascendente, ou seja, você começa lá com a fonética, depois você passa para a ortografia, depois você vai para a morfologia, depois para a sintaxe do período simples, depois você passa para a sintaxe do período composto. Como é que você estuda período composto se você não sabe nem o processo de formação de um período simples? É necessário, portanto, que você tenha roteiro na hora de estudar. A dica número 3, assista as aulas teóricas 30 vezes por dia e não resolva questões. É óbvio que você precisa resolver questões sobre esse conteúdo. E o detalhe, você assistiu a uma aula de crase hoje? Não faça questões hoje, deixe para fazer questões nos dias posteriores. Porque quando você assiste ao vídeo, é lógico que a matéria está fresquinha ali na sua cabeça. E aí você vai ficar ululante, feliz, comemorar, que você está acertando muitas questões, quando na verdade você está reproduzindo aquilo que você ouviu. Então é necessário você deixar descansar, deixa assentar ali o pó no fundo do copo, depois você vai fazer as questões. Se tiver dúvida, consulte o seu material de apoio, volte e veja o vídeo novamente. Não é decorando, decorar a gramática, decorar conceitos, isso já foi o tempo em que você decorava e conseguia ir bem nas provas. E a última questão que eu deixo aqui para você, a última dica é não leia atentamente o enunciado da questão. Quantas vezes nós encontramos ou vemos a angústia dos candidatos quando eles dizem assim, nossa, a questão número 5 era para assinalar o sinônimo e eu assinalei o antônimo. Ou eu nem entendi a questão. Muitas vezes, exatamente porque nós decoramos algumas regras, nós olhamos ali uma palavra e já falamos, ah, já sei o que a banca vai cobrar, hein? Por exemplo, quem é concurseiro, raiz, sabe que a palavra maioria, ela é muito concursística, né? A maioria das pessoas, a maioria dos alunos. Então, por quê? Porque é o nosso famoso sujeito partitivo. E aí, você vai dizer assim, ah, então tá, é verbo facultativo no singular ou no plural. Tá, mas se você não fizer a leitura do enunciado, você não sabe o que a banca está querendo. Se ela está pedindo para você substituir obrigatoriamente ou substituir facultativamente. A dica é, leia o enunciado, grife o comando. Qual é o comando da questão? O próprio verbo. Trocar, substituir, as expressões, é proibido, é facultativo e também sinônimos e antônimos. Fica aqui, então, essas, ficam aqui essas quatro dicas para você. Eu aguardo você numa próxima oportunidade. Até lá! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!